Ela fala que me ama e eu falo que eu amo ela Ela fala que me ama e eu falo que eu amo ela É que ela ama meu pau, eu amo a buceta dela É que ela ama meu pau, eu amo a buceta dela O meu pau te ama, o meu pau te ama Toda vez que você dorme pelada na minha cama O meu pau te ama, o meu pau te ama Toda vez que você dorme Nossa, aí com você é falso, né? Você tá querendo me comer só, né? Eu te amo, novinha Te amo mais ainda quando Tu sentar na picô Te amo mais ainda quando Tu sentar na picô Te amo mais ainda quando Eu te amo, novinha Te amo mais ainda quando Tu sentar na picô Te amo mais ainda quando Tu sentar na picô Tu sentar na picô E aí DJ GR Vagabundo Ela fala que me ama e eu falo que eu amo ela Ela fala que me ama e eu falo que eu amo ela É que ela ama meu pau, eu amo a buceta dela É que ela ama meu pau, eu amo a buceta dela O meu pau te ama O meu pau te ama Toda vez que você dorme Pelada na minha cama O meu pau te ama O meu pau te ama Toda vez que você dorme Nossa, ai com você é falso, né? Você tá querendo me comer só, né? Eu te amo, novinha Te amo mais ainda quando Tu sentar na picô Te amo mais ainda quando Tu sentar na picô Te amo mais ainda quando Tu Eu te amo, novinha Te amo mais ainda quando Tu sentar na picô Te amo mais ainda quando Tu sentar na picô Tu sentar na picô E aí DJ GR Vagabundo